Pedreiro! Me espere deitada. Na cama que é lugar quente. Não demoro. Garrancho, meu analfabeto. Ainda bem que vocês chegaram. Já estão saindo os primeiros pedidos. E a turma lá da cozinha tá bem tarantada, assim, a presença do Messier Le Chef. Tá bem. Então eu me troco e vou pra lá. Você colocou o Malbec que chegou ontem na sugestão da carta de vinhos? Pior que não. Tá legal. Doutor Gregorio, trouxe toda a família dessa vez. Deixem-se. Deixa eu te apresentar a Isabel, Ana, minha mulher. Mariana e Gustavo, nossos filhos, minha sogra. Todos acompanhamos desde o início o seu caso nos jornais. E a Nazaré? Alguma pista? É, tem sempre algum engraçadinho que liga pra desdenúncia, mas quando a polícia vai apurar é trote. Bom, o mês de você já tá pronta e com a melhor vista pra lagoa. É por aqui. Fábio. Boa tarde. Boa tarde. Isabel, da última vez foi uma delícia, mas o serviço tava um pouco confuso. Hoje é aniversário da Aninha, da minha mulher eu queria que desse tudo certo. O cara voltou, mas reclamou do serviço. Se a gente não fizer alguma coisa pra te fazer essa má impressão, o cara não vai voltar mais, viu? É assim que a restauna te desanda. Ei, Deus me livre, tá bom? Não, você tem razão, meu amor. Ando meio desligado como esse evatel. Tá na hora de voltar ao Leme. Que mesa que eles estão? Na 6. Bom, a reserva eu pedi a vista, né? Tá bom. Vou lá. E usar meu chão no infancês. É. Ó, aniversário da moça, viu? De repente um petit gâteau com uma velhinha. Seria uma ideia. Cortesia. Dá pra... Ótima ideia. O Lélia. Alô? Filha. Filhota, sou eu. Cuidado com essa sua gravidez, hein? Vou te falar. Passou por tanta coisa ultimamente. Tantos momentos difíceis, emocionais. Essa gravidez tá tão comecinho. De repente esse bebê nem vinga. Seu monstro. E se vingar, abre o olho, hein? Que saudade de você, Isabela. Tô morrendo de saudade de você. Conta, filha. Conta tudo. Como é que você tá? E a minha netinha, como tá? Sim, porque eu tenho certeza que vai nascer uma menina guduchinha, filha. Guduchinha, como você era. Linda. É. Você era tão linda. Já dá pra sentir ela mexendo, Isabel? Eu sei que a sua barriga já deve tá crescidinha. Não tá. Você tá ficando rechumchuda, não tá, filha? E você vai dar a luz à minha netinha. Eu nem acredito. Sim, porque eu, como futura vovó, eu tô acompanhando de perto a tua gravidez. Porque você, sua ingrata. Você esquece que você tem mãe. Você não lembra mais de mim. Mas eu não deixo de pensar em você. Nenhum instante. Nem em você, nem na minha netinha. E todo dia, filha... Quando você sai da bachada pra ir pro restaurante trabalhar com seu marido... Eu fico te vendo. Eu te vejo. Eu não posso sair de perto de você com você grávida, não é? E na hora do parto, filha... Fica tranquila. Porque eu vou tá lá. Do lado da minha filhotinha anestesiada. Viu? Você vai tá lá. Quietinha. Você não precisa ficar com medo de nada. Nem preocupada com a bebezinha. Porque eu vou tomar conta dela. Viu? Eu não vejo a hora... De pegar a minha netinha nos braços. Não vejo. A bebezinha me falou do pietchigatou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está bom? Azaria? O que... O que? O que é? O Cicletário ligou. Tá aí, eu vou falar. O que é isso? Não sei. Você tá lá. Então vai lá. Nós aqui... Nós aqui... Nós aqui... E eu vou... Obrigado.